Meu nome é Marciano Roberto, tenho 40 anos, sou pai de dois filhos, Diego e Diogo. Estou no ministério desde 2007, onde eu entrei auxiliando o chefe de gabinete, o doutor Aloysio Braga. Posteriormente eu fui encaminhado para a Saad para trabalhar no extinto grupo executivo. Onde eu desempenhei até meados de 2011, no qual fui deslocado para a CGMO, Coordenação de Modernização e Organização. E em agosto de 2015, inclusive o mês do meu aniversário, recebi o convite do doutor Miguel de Souza, que era o subsecretário na época, para eu poder coordenar o programa Passa Livre. Passa Livre basicamente tem o que? Atendimento em média de 14 mil requerimentos, entre 11 a 14 mil requerimentos mensal. No balcão de atendimento a gente tem aí uma base de uns 1.300 a 2.000 requerentes mês. Todos os dias nós estamos em contato direto com o requerente. O dia a dia nosso é esse aí, de realmente atender o requerente em diversas situações, ou surdo, ou cego, ou amputado, ou deficiente mental, o DAO. A gente recebe muito aqui, muito carismático ele, solicitando benefício. Alguns até mesmo sem auxílio nenhum da família, né? E venham aqui, por favor, Passa Livre, me ajuda. E uma das partes do nosso requerimento é perguntar para eles, e a tua família? A gente precisa listar aqui a tua família, aqui na composição de renda. Eles simplesmente falam, olha, eu tenho família, mas a família não me ajuda. Quem vai me ajudar é você aí, Passa Livre. Porque eles tratam a gente como Passa Livre. Dificilmente um deles nos dirige pelo nome. Me ajuda, Passa Livre, aí, por favor. Não, mas eu preciso da tua família aqui. Tem como você ser minha família? Não, não tem como ser. Não sou eu, quero falar do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, cadê? Há oito anos, mais ou menos, já trabalho aqui. E agora eu tenho a oportunidade de ter o chefe, o Roberto. Nós somos, acho que, mais de 100 pessoas aqui, entre servidores, cedidos, do quadro do ministério, mais estagiários, né? É uma coordenação difícil, pesada, né? Admiro ele por ele estar aqui conosco, né? E considero uma pessoa muito boa. Como é que foi que Libras chegou aqui no Passa Livre? De repente, eu tive que atender um deficiente auditivo. Logo depois que eu atendi ele, rapidamente, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter um curso aqui dentro do Passa Livre. Eu tenho que aprender, eu vou ter que fazer alguma coisa. Abrimos uma demanda, encaminhamos para o Saad, para a realização desse curso. Prontamente fomos atendidos. Aqui também eu gostaria de deixar uma homenagem a todos os colaboradores do programa Passa Livre, a todos os meus amigos, que eu tenho aqui, amigos. E aprendi muito com todos aqui. A equipe de limpeza, ao estagiário, aos terceirizados, aos servidores efetivos da casa, aos servidores cedidos das nossas vinculadas. Eu não daria conta de executar isso sozinho, jamais. Eu agradeço no fundo do meu coração, mesmo, mesmo, no fundo mesmo. Parabéns, Passa Livre!